O que te alegra, Zarno? Paroquianos encontraram corpo em Notre Dame hoje? As pessoas já estão chamando ele de penitente. Então, justiça foi feita? Não inteiramente. Si Ver tinha um cúmplice na noite do assassinato do Sr. de Lacer. Ele deu o golpe final. Isso levanta perguntas perturbadoras. O que aprendeu? Ele estava trabalhando com um homem chamado Leroua de Thun. Rei dos mendigos? É verdade? O conhece? Eu ouvi. Os mendigos pagam tributos. Mas o homem é um fantasma. Enviamos três assassinos atrás dele. Os dois primeiros nunca encontraram pistas. O terceiro nunca retornou. Eu posso encontrá-lo. Si Ver se reuniu com um dos seus tenentes. Eu devo a verdade à memória do Sr. de Lacer. Talvez tu possas. Te provaste um verdadeiro assassino hoje. E um verdadeiro assassino deve ter ferramentas adequadas. Então, a lâmina oculta e as bombas de fumaça eram só o que tinhas à mão? A lâmina fantasma. Uma atualização modesta para a lâmina tradicional dos assassinos. Onde vais, podes não querer aproximar-te tanto dos inimigos. E agora, assassino, este conselho decidiu que deve ir à La Cour des Miracles. Encontre lá o agente templário Leroy de Thun. Descubra seus segredos e dê-lhe paz. Descubra seus segredos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Temos que usar La Visão de Águia Temos que já ter feito essa missão aqui Nada suspeito, né? Os caras aqui são Meio negociados Essa marca aqui, qual é a ideia? Vocês viram? É, aquela marca mesmo ali Certeza Acho que vou ter que subir, peraí Quer ver? Vou pegar de outro ângulo Opa, que isso? Ali, ali, ali Ali? Vem, entrando a luta Entraria para jurar uma debissão cooperativa Vamos, peraí Aí estás O tenente do Rua de Tu La Tuche Eu não faria isso Veja Adorável, não? As boas pessoas de Paris Dão mais dinheiro a mendigos aleijados Do que inteiros Le Rua de Thun vê nesse Tipo de paradoxo A oportunidade de motivar seus empregados Menos sucedidos Aquele homem Perdeu um pé Agora podes Entrar lá Causar um grande alvoroço E mandar todos os ratos Correndo de volta para as suas tocas Ou Podes te misturar Aninhada E seguir os ratos Até o seu rei De qualquer modo Aquele homem perdeu um pé Está feito Leve-o até a clínica Para a cauterização adequada Depois mande-o de volta à rua Vamos lá De pé Agradeço muito Pelo seu conselho Ainda não Quem és tu exatamente? E por que me ajudas? Eu estou de olho em ti Há algum tempo, Arthur Acredito ser meu dever Soberano ajudar Todos aqueles Que sofreram cruelmente Comigo na Bastilha E tenho grande interesse Em ver o rei dos ratos Pego Em uma ratoeira Quanto ao meu nome Tenho o prazer de ser Dona Tian Alphonse Francois O Marquês de Sade Faça-me uma visita Quando estiver cansado De caçar vermes Oh Ele deixou um rastro Adorável Boa sorte Marquês de Sade Não sei se é Não sei lá No mínimo Agora lá Temos agora Um objetivo a seguir Assessinato Assessinato Com o nome da Fantasma Dois Quem és tu? Ali E agora onde estão Os teus colhões? Senhor Latus Trazendo cuidado médico Aos necessitados A sua hora vai chegar Divertido Com certeza Mais cedo Eita Olha Indo embora? Por que? Tem que matar Tem que matar Tem que matar Esses caras Estão em cima dos prédios Caraca Bom Aqui diz que ele matou Duas pessoas Com o nome da Fantasma Quase eu perco Cuidado Com o nome da Fantasma Qual é? Qual é a lâmina do Fantasma? Ah Essa lâmina É verdade Que ele fez o que vir Eu lembro dos gritos Do homem da Fantasma Ele ficou gritando E tem que ter um erro De contabilidade Tá brincando? Eu achei que ele tivesse Pego uma parte pra ele Ou algo do tipo Ele esqueceu Um em um dos registros Entendi Mais rápido então Ele vem pra mirar E pra atirar Eu olho no cara aqui Meu irmão Pode seguir Ele vem pra mim Ele vem pra mim Ele vem pra mim Põe-lhe para dentro! Tem algo errado aqui. Ele está morto, senhor. Então joguem-lhe na sarjeta e entrem! Bom, nós temos o nosso objetivo. Ah, não! Com certeza eu queria entrar ali. Você viu o cara passando ali na frente? Vamos embora as duas paradas aqui. Interagir aqui. Assassino, agora é só aluno. Tem mais alguém em cima? Encontro de Latouche. Nossa, está cheio de cara em cima, velho. Eita, espera aí. Agora que eu vou me matar. Armadilha de cereja. Essa eu desconheço. Vou falar para vocês. E aqui é sal para mim. Uma janelinha bem aqui. Ai! O que? O que? O que está vendo, cara? Está maluco? Acho que estão dentro da casa. Menos mal. Se eu usar uma lâmina fantasma naquele ali. E assassinar esse daqui. Exatamente isso que eu queria fazer, Jô. Galera, esses caras aqui... É tipo assim... Eu não sei qual a diferença de matar e saquear, sabe? Vou falar a verdade para vocês. Eu não sei qual a diferença. Eu não sei qual a história. Eu não sei qual a história. Interessante. Ele está em cima ou embaixo? Está embaixo. É aqui, procuro, né? Entregue-me, Leruá de Thun, e pouparei tua vida. As catacumbas! Ele está nas catacumbas abaixo da igreja antiga! Latour, eu esperava mais resistência de você. O que o teu mestre dirá? Oh, Deus! Deus, me ajude! Escapa da área. Nossa, gente, será que é uma... Só pra dizer que eu não usei, né? Peraí. Não tem ninguém. Isso aqui não é amadilha de bomba de cereja? Amadilhas de bomba de cereja, é isso. Ah, bom, só vazar. É o caminho que eu entrei. Deixa o caminho aberto lá ou eu escolhi outro? Vou pra aqui por cima. Por que ele fez esse baú vermelho? Eu ainda não entendi. Esse é um baú importante. Acabou? Acabou. Tranquilo. Agora tem... A próxima missão já é bem ali perto. É bom que eu tô bem aqui. Deixa eu só dar um jeito de subir lá. Caraca, mas esse cara é o bichão mesmo. Só falando nisso, né, galera? Eu não vi quantas missões são hoje, né? É importante a gente fazer essa ideia. São duas missões, essa que é a última... Ah, então já vai morrer. A última missão de hoje. Le Roi está à morte. Le Roi de la Tune. Segueira em algum lugar nos esgotos embaixo de la Corte de Miracos. Contre e acabe com ele. É que eu peço a pistola oficial. Caraca, mas falsificado. Daí fora, maldito. Assim, Le Roi de la Tune. Cris para a área, uma entrada, cinco esconderijos e cinquenta e quatro guardas. Uma área só? Estranho, né? Porra, mas eu também... Porra, mas eu vou te contar, hein? Vou te contar agora que eu também... Aqui fiz uma de geniozinho. Vamos aqui para cima, segura. Acabou de chaminés para criar uma distração. Boa. Nós estudamos com os mongofiers antes da bebida nos levar à ruína, sabe? Uma vez. Eu mencionei isso uma vez. Vamos abrir. Já estão fecumbiando. Desgraçado. Dispersado. Os caras, pararam de me seguir. Voltem para as suas cabanas. Chien! Todo mundo vermelho. Pinta, puta! É... Vou sair daqui, eu vou me ver. Será que eu saboto isso aqui, rapaz? Quer saber? Bora meter porra de todo mundo aqui, já que não dá para sabotar. Ô, cara, eu estou tentando aqui. Caraca! Caraca! Estou tentando interagir aqui, galera. Não está indo. Engraçado que eu não mato, né? Ganhei um chocolate. Consegui me interagir quando há. Será que eu tenho que sair da área, alguma coisa assim? Esse negócio de vermelho, eu não estou entendendo, cara. Será que eu tenho que chegar aqui no meio? Ah, eu não sei... Enfim. Boca é massa e dá muito dano. Pro bem, tio. Estava bugado, estava bugado. Entendi, entendi. Excelente. Esse é a tua sabotagem? É sério isso? Ah, não. Não, não, não. Não, não. Répingo a chuva. Não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô querendo fazer aqui um negócio furtivo, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. pra ir pra cima. É doido, velho. Tem cara mais furtivo do que eu. Agora eu sou aluno de Elite. Tem três caras, né? Peraí. É merecido disso, galera. A gente só faz isso mesmo só pra brincar. Pra fingir que eu sou Stealth. Ainda bate no cara que eu não devia, que tá me ajudando. Passa, você pode fugir de mim. Vai lá. Meu Lorde, meu Lorde. Meu Lorde. Eu ouvi relatos confiáveis de que o assassino está por perto e que tu és o alvo dele. O verme criou coragem e virou uma cobra. Que droga. Eu sabia que era só uma questão de tempo. Mas agora é muito cedo. Sim, meu Senhor. Os assassinos têm boas conexões. Mas nós temos a vantagem agora, não? Junte a guarda e inicie uma caçada ao assassino. Traga-me sua cabeça. Mas, Senhor, metade dos nossos homens estão lidando com revoltas entre os mendigos. Onde ele está? Onde ele está? Mas, maldito covarde. Não pode ser importante. A bomba ficou lá em cima. O que eu tenho que jogar? Maldito! Eu pensei que eu quero bombar lá embaixo. Nossa, esse cara aqui tem um poder. O bagulho dele dói, velho. Tem uma cura aqui. Esse é o cara que eu matei. O bagulho dele está por aqui. Constrangedor. Esse é o cara que eu tinha pegado a informação. Esqueci um dele. Nossa, com certeza era isso que eu queria. Ah, aquele cara ali é o assassinato. Caraca, quase me entrego. Caraca, quase me entrego. Caraca, quase me entrego. Isso aqui, uma escada. Eu errei o tiro. Caraca, quase me entrego. Ah, que troféu deu no tirado? Tu não consegue fazer um bom jogo, o jogo não te responde como tu quer. Eu faço o A, ele faz o B, eu faço o C, ele faz... Sei lá, olha aí, quantos fizeram isso que eu queria subir? Não sei se vocês conseguem me pegar daqui. Acabei de bloquear aqui pra roubar, tá galera? Pra poder liberar aqui, agora eu estou por trás dele. Pronto. Meus súditos têm olhos por toda parte. Eu ofereço conhecimento deles a serviço da Ordem. Que conhecimento o Rei da Sargenta teria para nos oferecer? As intrigas dos ratos? Pode ir. As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos dele... Meu mestre teria prazer em arranjar isso. Irmão. Estás bem, Messina? Bebeste muito champanhe do Rei? Se vier, afaste-se. Está feito. Delacéia está morto. Grau Mestre. Ótimo. Em resumo galera, a gente agora sabe quem matou os dois assassinos. E agora falta... Falta matar o chefe deles, né? Onde é que sai? Sai pro local? Ou se... Ok, não era pra cá. Agora que eu vi... Ai, caraca. Agora que eu vi aquele ponto ali, velho. Era tão simples. Por cima, por baixo, é por baixo, eu acho. Não é por cima, é por cima, sei por cima... Como é que vamos encontrar alguma coisa aqui? Eu vou me dar uma coisa? Não, nem eu. É, a fumaça está me atrapalhando. Mas eu tenho que ir, cara. Aprendiz. Caraca, é muito difícil evoluir nesse jogo. Vou te falar, hein. Agora que eu entendi que é por cima. Quando é assim... Ah, tá bom. Não quero... Não, tá bom. Eu tô acabando o episódio por aqui. Eu escapei. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Ah, chegaste bem a tempo para o começo de meu reinado. O teu reinado. Enquanto houver uma curva emiráclea, devemos ter um roa de tu. Como havia uma vaga em aberto, eu me candidatei. Com grande velocidade, o corpo nem esfriou ainda. Eu posso ter dado início aos planos um pouco cedo. Digamos que foi quando chegaste a Lacour de Miracaré. Tu me usaste. O teu alvo está morto. Nós dois nos usamos. Mas que belo reino herdaste. É belo, não é? Então, justiça foi feita, os mortos foram vingados, tua alma foi satisfeita, toda essa merda. Merda é uma bela definição. Toda vez que penso em estar me aproximando da verdade, sempre aparece outra camada de sujeira. Ah, conspiração, intriga, uma trama cada vez mais tensa. Com um pouco de bestialidade e um padre lascivo, eu diria que tens o início de um belo romance. Eu ficaria satisfeito com uma boa pista. Tão jovem. E ainda assim tão sério. Bem, boa sorte. Imagino que tenhas visto isso. Onde arranjaste isso? Um dos meus novos súditos leais me trouxe como prova de estima ao que parece. Uma peça curiosa. Conheço apenas um ferreiro que trabalha com metal assim. Uma lâmina como essa matou o senhor de la ser. Só posso imaginar que já saibas disso. Por que não me dices? Onde estaria o lume se ele nunca precisasse fazer perguntas? Se tudo o que ele quisesse fazer lhe fosse simplesmente entregue? Ele poderia deixar de pensar em perguntas a fazer. Ou poderia realizar muito mais sem o pesado fardo da ignorância? Talvez. O nome do ferreiro é François Thomas Germain. A loja dele fica próxima. De Lerral. Muito obrigado. Boa sorte. Bora lá. Bom, galera. Muito obrigado. Peraí. Bora lá pro local que eu acho que vai encerrar ainda a memória. Deixa eu ver onde é. Bem aqui. Eu preciso, primeiramente, acho que não tenho viagem rápida de bloquear, não. Bora lá. Usar aqui a viagem rápida? Que isso? Caraca, velho. Vou te falar, hein. A sincronização foi extremamente feia Não sei porquê Deixa eu botar aqui rapidinho Me jogar aqui Bom, vou chegar bem ali pra fazer a próxima missão Matar esse criminoso aqui E bora lá A missão prática é pra eu terminar Só pra terminar essa sequência Já tô bem aqui, 100 metros Aqui E ver aí E já pra Versalhes Por que eu iria pra Versalhes? Ah, não Recebi a custódia do Café Theater O velho local É, opressão coleta informações Explore e pede E vejo mais o que pode ser feito pra melhorar Algo que eu possa fazer por ti? Mas que lugar é esse? Está conectado com o santuário Menos chamativo do que a entrada pela Santa Echapele Mas o prédio é nosso Fazia parte da nossa rede de inteligência Mas o lugar já viu dias melhores Como posso ajudar? Eu vou ficar de olho em oportunidades que se apresentem Também podes falar com o intendente Sobre a renovação do próprio prédio Digamos que eu não esteja com o dinheiro sobrando Realmente Tu podes fazer o que quiseres Com os lucros do café O dinheiro será depositado No baú do estúdio E quanto mais melhorias Maior o lucro Exato Nota que expandir O nosso alcance A outros distritos Irá dar Dividendos Obrigado Bom galera, é isso aí Muito obrigado Se você gostou Clique no gostei E se inscreva no canal pra vídeo No próximo episódio A gente continua Já inicia aqui a missão 5 Vou apertar a start Que a gente pode ver o registro de progresso Que já temos Traeremos 3 missões No próximo episódio Tô chegando na metade do jogo Não precisa nem falar o que eu tô achando do jogo Isso aí eu falo pra vocês